E agora sim, começamos com a Loja Bambil, loja de pronto a vestir para crianças dos 0 aos 14 anos e representante das melhores marcas de puericultura e brinquedos situada na rua Afonso Paiva, Paula. A Loja Bambil apresenta marcas infantis IDO, BW e Tuxa e as crianças estão penteadas por Sandra Couto. A Loja Bambil, loja de pronto a vestir para crianças dos 0 aos 14 anos A Loja Bambil, loja de pronto a vestir para crianças dos 0 aos 14 anos A Loja Bambil, loja de pronto a vestir para crianças dos 0 aos 14 anos A Loja Bambil, loja de pronto a vestir para crianças dos 0 aos 14 anos O que é isso? O que é isso? O que é isso? E terminamos a nossa apresentação da Loja Bambile e eu chamo ao palco a Cristina Fuste, que é a proprietária das Lojas Bambile. Convosco Cristina Fuste. Cristina Fuste, Lojas Bambile. Lojas Bambile, Lojas Bambile. Cristina Fuste, 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 Lojas Bambile. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL